Olá pessoal, então, não nos vemos há muito tempo, que eu não faço, nem me ponho a ouvir há muito tempo, mas eu depois explico-vos tudo. Estou no Gutsi com os meus pais, porque eles vieram agora para Lisboa e nós vamos para Algarve a seguir. Portanto, eles já pediram a comida. Queres dizer olá mãe? Mãe? Ai eu estou tão feia. Diz olá Inês. Olá. Pronto, e a minha comida da minha irmã ainda não vem. E então pessoal, desculpem-me estar um bocado despenteada. Então, vocês já devem ter percebido, pelo menos há bocado não sei se percebemos, agora devem perceber, tipo, que eu tenho aqui uma coisa. E isto, eu não sei bem o que é que foi. Tipo, eu fui ao médico e eu não me disse bem o que é que era, mas eu tive basicamente uma infecção aqui. Tipo, parecia uma borbulha. Então, eu durante muito tempo, aí uma semana, eu não pulo filmar vídeos. Eu antes, na semana assim, tinha tido um teste, portanto, eu tinha que comer-me sem poder fazer nada. Nem filmar vídeos, porque primeiro foi o teste e depois foi isto que está aqui, que ainda agora não está muito bem. Portanto, espero que me perdoem e que gostem de mim na mesma mesmo com esta coisa aqui. Que parece que eu levei um murro. Estás me desmada? Tu. Uhuuu! Então, já são tipo oito da noite e estou com o casaco que estou com frio. Já ligámos o ar condicionado. Está a boé barulho aqui dentro. Toda a gente a falar ao mesmo tempo. E pronto. Como vocês viram, estive a conduzir um bocadinho. Mas não fiz grande coisa. Isto esteve muito pior. Portanto, eu vou falar assim com vocês. Espero que seja na boa. E pronto. Vamos agora jantar. E eu já vestido com coisa. Eu e a minha irmã comprámos isto. E nós já usámos as duas. Eu também estava, por isso que sou preta. Nós as duas comprámos o SunKeed da Plorial. Já vamos. Dois fundos. Um dois. Já sabia que vá. E nós comprámos isto. Isto é o spray. Vou lhes mostrar. Se vocês não o conhecem, nós usámos isto tipo no ano passado. Não sei. No verão. Há dois anos também, é. E isto basicamente. Pomos no cabelo. E vamos apanhar só com isto. E o cabelo fica mais claro. Mas tipo, de forma mais ou menos natural. Portanto, nós vamos jantar. E é isso. Bora pessoal. Mas isto também vem a... Desculpa. Deixei-vos cair. Eu e a minha mãe estamos a comer a mesma coisa. Que é na parte que eu tenho que dar para as fritas. E a minha irmã está a comer bem. Logo, hoje começámos um bocado mais tarde. Porque teve mau tempo. Mas agora está sol. Como podem ver ali. Ok. São cinco e meia da tarde. E estamos a sair de casa. Mas como não teve assim bom tempo. Hoje vamos ao Algarve Shopping. Como costumamos ir todos os anos quando está mau tempo. Então, vlog. Estamos aqui. E... Eu já já não os chamava vlog há algum tempo. E nós comprámos uma cena que é... Tipo... Estão a ver aquelas... Aqueles chocolates da Kinder? Tipo Kinder barritas. Assim. Só que continente. Porque é mais barato. E é bom. É bom também. E agora vamos às áreas. E para vocês verem. Tipo, eu tenho a mala mais pequenina de sempre. E não sei como. Eu acho que isto é o destino. Como lá dentro. Memo perfeito. Perfeito. Então. Após ver metade da loja. Este é o meu estado. Não aguentas um abraço. Irmã, não tem nada. Será que eu tenho um problema? Então, eu esqueci de vos mostrar porque nós já comemos, mas... Inês, onde é que nós estamos? Inês? Na guia. Ai, eu consigo. A fazer o quê? A ver onde ela está. Mas o que é que estávamos a fazer antes? A comer. O quê? Frango. Da? Guia. Então, vlog. Estamos aqui a apanhar sol. Às vezes fomos à praia, só que estava muito vento. Então, pronto. Viemos apanhar sol para a relva do hotel. Basicamente. Pessoal, eu estou aqui na nossa varanda a comer um Nesquik daqueles... Sabem? Sim, eu sou uma criança. E a apanhar sol. Isto estava a saber pela vida. Tipo, não tenho noção. Está mesmo a saber bem. Isto está... Está lindo. Olá Inês. Olá. Onde é que nós vamos? Vamos ao Pepeira Shopping. Cuidado com o carro. Ah, estamos na passadeira. Ok. Mas vamos fazer o quê? À pizza. Fazer o quê? Comer pizzas. Então... Afinal, vamos à pizza. Temos outro restaurante. Também tem pizzas. Também tem pizzas. Mas nós não vamos comer pizza. O que é que vais comer? Vou comer o tagliatelle. Vegetariano. Eu vou comer um risoto vegetariano. Mas não é porque sou vegetariano nem nada. É só porque não havia mais nada que eu gostasse. E Ana Bé vai comer um bife e o meu pai um bife. Porque eles comem sempre os lombinhos de pôr. Verónica. Faz a ideia de dar-te um bocadinho o lombinho dela. Sim. Que é para eu não ficar com falta. Vamos ali para aquela mesa. O que é que aconteceu Inês? Ok. Muito obrigado. Entre o meu cerveja na mesa. E em cima de tal, não vou deixar isso. A comida da minha irmã. A comida do meu pai. A comida da minha mãe. E a minha. E claramente eu vou ter fome. Isto parece um acompanhamento. Bom dia, pessoal. Ainda não vos tinha visto. Então... Estamos agora a entrar no carro. Aliás, ainda não. Agora. Estamos a entrar no carro. E nós viemos agora a Farc. Alguém. Esta pessoa. Vai para a viajantes vandalistas para a semana. E esqueceu-se de tratar. Então eu não esqueci. Eu não esqueci. É a primeira vez que estás por fora do país? Não. Para a Europa? Não. Então não sabes que sempre que vais teres que levar o cartão europeu de saúde. Então pronto. Pronto, viemos a Farc. Tudo isso. Olá pessoal. Estamos na praia. A minha irmã está chateada com a vida. Porque o biquinho em que ela encomendou na net. Aliás, é um fato de ficar-lhe um bocado largo. E é isso. Olá vlog. Então, estamos aqui num restaurante de mexicano. Eu acabei de pedir das cenas mais picantes. A senhora, eu perguntei se era mais picante e ela disse que é bem picante. Portanto... Vamos ver como é que isso corre. Mas eu gosto de pegar. Por isso é que sei lá. Esta é a minha irmã. Ela está-vos a dizer olá. Olá. Espera. Espera. Eu estou... Uma grafada. Uma grafada não. Uma grafada não. Uma grafada. Isto não está picando. Está acreditando nisso? Isto não está picando. Ou não? Olá, então. Como é que assisti a vos mostrar? O que é que nós estamos a fazer? Que é... Estamos aqui na piscina. Estamos agora aqui numa missão de fazer uma photoshoot à Dona Inês. E daqui também vamos tirar fotos. Eu. Vou tirar fotos. Quer dizer, ela vai me tirar fotos. Vocês estão percebendo? Isto está bem molhado do chão. E aí, está tão negente. O que é que é? O chão. Também porcaria. E está bem molhado. Vê. Mas pronto. Nós viemos aqui. Isto é de outro hotel. Que não é o nosso. Acho eu. Mas eu acho que nós viemos para aqui. É o hotel da Cabas Palmeiras. Palmeiras. Se está aberto podemos ir mais. Isto faz parte do hotel. Faz? É o outro. Ah, é o outro que nós supostamente... Espera aí, deixa-me explicar o vlog. Eu vou-vos explicar. Tipo, nós chegámos cá e o hotel para nós íamos está afestado. Supostamente nós, ok, fomos enganados, oh meu Deus. Afinal, tipo, está em obras ou assim. Então, há um mesmo ao lado que é dos mesmos donos. Tipo, e está tudo aí para lá. E aquilo é sujidado. Tipo, ok, visto assim parece que há algo. Mas olhem para ali. Parece, eu não sei o que é aquilo. Que nojo. 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 Que nojo.